DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão É mais uma do homem, é J.C. no beat É um lança, olha o lança, é um lança É um lança, olha o lança Quem não pra fora não cansa É um lança, olha o lança, é um lança É um lança, olha o lança Quem não pra fora não cansa 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 Fora do estado, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora do estado, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora do estado, todo mundo te conhece Já tô alucinada, olhei para você Quero te dar prazer Quero te dar prazer Patrocino, lança aqui, eu sento pra você Patrocino, lança aqui, eu sento pra você Patrocino, lança, pra mim é JDC Pra mim é JDC DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do mandelão É mais uma do homem É JC no beat É um lança, olha o lança É um lança É um lança, olha o lança Quem não pra fora não cansa É um lança, olha o lança É um lança É um lança, olha o lança Quem não pra fora não cansa Quem não pra fora não cansa Quem não pavora não transa Quem não pavora não transa Quem não pavora não transa